Fala rapaziada, beleza aí? Aqui Joir Delacayle, Delacayle e esse grupo e hoje nós estamos aqui ó, 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 ó de quem que é essa máquina aqui ó, Bruno Caravaggio, meu, e ele vai correr, e ele, opa, cadê o que que tá aí atrás aí? Olha eu aqui Joir! Ah meu, ó o Brunão aí, ó o Brunão, ó o Brunão, é brincando de gato e rato? É brincando de gato e rato, ó o Brunão aqui, ó o Brunão aí, e aí Joir? E aí Brunão, beleza? Nós estamos aqui ó, no box da sua equipe, com a Mercedes-Benz, ó, ó, ó o barulho aí no trânsito, é meu, o negócio, ó, tá emocionado aí meu, ó, eu não vou mostrar a máquina, porque depois eu vou fazer um novo, uma dor na sua máquina, pra gente colocar no vídeo, agora conta aí, conta aí pro pessoal, antes da gente colocar o leão pra rugir, aquele leão que você gosta, Olha, fica até o final desse vídeo, que a gente vai ter foto de pista, também a mesma função do que você, e colocar o leão pra fugir, é só aguardar até o mundo, então, vamos com o leão, vai fugir! Outro piloto que conversou com a gente foi o Bruno, essa foi a primeira competição que ele participou, fora da Fórmula V, onde ele começou, e se emocionou ao falar sobre a experiência. Impressionante, acho que é um presente do Papai do Céu, e... O Otávio corre comigo, o Fábio Le Mans é o irmão que eu tenho pra minha vida, e foi um convite dele, na verdade a gente tinha que dar o nosso filho, como a gente chama o carro, pra alguém que ele confiasse, no caso fui eu, com a graça de Deus, e aí eu vim parar aqui, nessa estrela, literalmente. E aí E aí